Boa, nosso amigo Alexandre tá puxando mais um açuzão pelo que pareça. Vai pular daqui a pouco, hein. Jogar a cara do danado. Esse peixe é muito... Exato. Esse peixe é grande, velho. Maior do que aquele lá, tô te falando. Não é não. Maior é não. Que? Tu vai ver só. Vai pular, vai pular, fio. Nossa, é a sua. É a sua, velho. Olha só, olha só. Vai arrecadinho pro Marcelo aí. Ah, coração. Arrecadinho pro Marcelo aí, não? Vai pular, vai pular, pular. Vai pular. Olha só o rebojo. Vai pular na cara. Que isso, cara. Meus amigos. Rio Mutuca. Meu guia Chicão. Quatro e pouco da tarde. Nossa, só tô na garateia, velho. Só não força. Só não força. Só não força, não. Sabe um pouco aqui. Ih, sabe um pouco aí. 2017. Já pega o alicate aí. Nossa. Só tá na garateia. Olha, olha. Toma linha. Toma linha. Toma linha. Toma corrada. Toma corrada. Toma corrada. É. Carneiro salta mais. Onde é? Chicão. Troféu, hein, velho. Troféu. Porra, maluco. É nóis. Chora, carretilinho. Nossa, velho. Que máquina. Uma nave. Uma nave. Porra, mas pancada, bicho. Nossa, doido. Nossa. Esse peixe é grande. Eita, coração de pescador. Esse peixe é muito grande, velho. Tô te falando. Esse peixe é... Vai pra debaí da canoa. Rema, rema, rema. Vira, vira, vira a canoa. Só não força, só não força. Não, vira a canoa, pô. Tá debaí da canoa. Deixa comigo. Eu tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Não quer subir, não, pô. Esse peixe é grande, velho. Tô te falando. Você vai, meu filho. Esse peixe é grande. Vem pra papai. Esse peixe é grande. É só na garateia, velho, que ele tá. É preciso. Fica de novo com o ramo. Puxa ele, Alexandre. Não tô forçando, pô. É isso aí. Não faço não, minha. Pô. Deu pra atender. Sério, velho. Tremendo. Tô tremendo. Pessoal, esse aqui é a emoção da pesca. Qualquer coisa debaí do barco de novo. Vai, 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 Chicão. Vira o barco. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Esse peixe. Esse é de 8, hein? Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Sobe, mami. Quer te ver? Agora ele vai subir. Não vai, velho. Olha. Relaxa, relaxa. O peixão doido. Toma a linha, bitelo. E aí, Chicão? Tá de boa. Tá boa a imagem aí? Tá top, velho. O bicho não quer se entregar, não, pô. É. Esse peixe é grande. Tô forçando aqui pra lá. Vai. Vai 9. Tô forçando aqui pra lá. Porra. 9 kg, velho. Vou pegar esse peixe aí, ó. É, meu marido. Tô te falando. Olha o Chicão ganhando o prêmio dele. Olha o Chico ganhando o prêmio dele, pô. Dilvaldo, meu parceiro. Aí é isso que você me deu, parceiro. Aí é isso que você me deu, parceiro. Olha aí a máquina. É isso aí. Não posso não. Olha a máquina, parceiro. Tá difícil. A gente nem vê o peixe subindo ainda. Ele não quer subir. Ele não quer se entregar. Olha o animalzão aí, ó. Olha o animalzão aí, ó. Cadê o alicate, ó? Cadê o alicate? Não, não. Não, não. Mano. Vou parar pra tomar aqui um pouco. Pode filmar, pode parar. Pode parar que eu tô filmando aqui. Chico, eu mantenho assim pra ficar a luz. Pode deixar. Tá no grau, tá no grau. Mano, tu vai subir noca. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho. Tá nas duas garatinhas, velho. Calma. Baixa noca. Na cara dele. Não pega na linha, não. Eu sei. Se ele bater, estoura. OTA, caralho! Olha o tamanho do peixe, caralho! Porra! Porra! Valeu, garoto! Caralho! Beleza! Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o tropeão, caramba! Isso aqui é um peixe, hein? Repara, quantos quilos ele dá aí, repara. Olha aqui, Chico! Filma o pescador, porra! Caralho, peixe velho bonito! Olha aqui, caramba! Beleza! Ai! Ei, velho! Se o peixe não der nove quilos na balança, eu não tô fazendo nada, eu! É balança, é balança! Na original! Liga o motor aí, vamos lá pra beirada! Lá pra beirada, lá! Vamos pro lugar máximo pra tirar foto com ele aí! Olha o tamanho desse animal, bicho! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho! É, é! Esse aqui é um açú, porra! Acho que vai dar 90, viu, Chico? Vai! 80, velho! 83! 84! 84! 84! Beleza! Vou botar esse peixe nove quilos, velho, na digital! Tô te falando! Vou filmar a soltura do animalzão aqui do Alexandre! Pessoal do Alexandre Montes, pescador aí, ó! Ó o troféu! 84, Tico do Areiaçu, pessoal! Aqui no Mutuca, não deixa ele descansar aqui, ó! Ó! Macho! Deixa ele descansar pro bichão ir embora! Quem é a equipe mesmo daqui do bairro aqui? Chicão, Chinoca e Alexandre! É nóis! Só feira! Chinoca! Marcelinho ia ficar filmando! Já fez descansar bem, pessoal! Olha o tamanho do bruto! Deixa eu respirar aqui! Vou acelerar um pouquinho de frente aí, ó! Oxigena mais! Oito setecento... Oitenta e quatro centímetros! Oitenta e quatro centímetros! Oitenta e quatro centímetros! Eu quero ver quem é um maluco que vai pegar um peixe maior do que o nosso, mano! Só nós mesmo! É nóis depois de nós, é nóis mesmo! É nóis! 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 É nóis!